Música Serra eléctrica é minha boca Quando escrevo o tome morta É a faca de dois gumes com o apunhalo de costume Tantos falsos à minha volta até parecem só Jesus É a alma que eu carrego para esta vida que eu levo Assassino sanguinário, isso sim é que eu emprego Mata weapons every day, se torturados com martelo Não há descanso nesse inferno, se é como esse mundo é belo Rosto desfigurado por causa do massacre Mas eu não tenho culpa se os niggas não entram em bate É um alívio para vocês, se o zero bateu as botas Não te ris antes do tempo, pois a ruim difícil vai Eu ainda estou cá dentro a massacrar instrumentais Capeta penetra na mente do pirralha Como ter assassinados com uma faca do talho Carrego o espírito satánico, assombro os vossos manos Bala que não entra nem que tu possesse o cano Não adianta, vivo numa casa onde de noite é só uma tança Tiro na cabeça para quem escapa Slang embaixada, tô de caneta na mão Massacres, terra, rap, ataques onde fundo o meu serão Gelamos qualquer clima, rima data, previsão A temperatura 10 sub-zero na conexão Portugal, Angola, União no microfone Temos ADN e Pop, geneticamente o ciclone Fazemos rompimento em qualquer mente Esses falsos no movimento vão tremer com o nosso nome Ei! Não podem parar esta gera Revolução e marcha, marcha não fiques à espera A tropa não espera, arranca fundo à cratera Trazemos a garra da fera, barra que marca uma era Ataca mas cuidado onde pisas Escritura desta envergadura não abana com brisas Leitura mental, vejo o vazio dos visas Ideias preconcebidas, vendidas que não precisas Slang embaixada, juntamente com Mano Sub-Z Até à próxima! Tchau, tchau!